GEMO MURA PRODUÇÃO É só áudio pornográfico É putaria do começo até o final Pode copiar Mas nunca será o PES Nunca será o PES Nunca será o PES Nunca será o PES É TOYUTI 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 Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o WL do YouTube Isso a Globo não mostra TOYUTI 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 Desce de 4cm Ela senta vai, ela quica vai Ela fica de 4cm na pica do pai Ela senta vai, ela quica vai Ela fica de 4cm na pica do pai Mas essa mina ta demaaaais Mas essa mina ta demaaaais Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o WL do Youtube, isso a Globo Mas essa mina tá demais, ela fica de 4 na pica do pai, ela fica de 4 na pica do pai, ela fica de 4 na pica do pai, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço, tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço, fala que ama, até papagaio fala Engie que gosta, todo mundo gosta, ilude faz promessa, depois que come sai fora Aí o DJ Bumum vai te falar assim Tô fora de laço, tô correndo de laço, sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pet e rala mozão O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Come cu, come cu, come cu, come cu Come cu, come cu Need oente em chota Criti oente em chão Eu botei no cu e saiu na boca Eu botei na boca Por isso é no cu Eu botei no cu e saiu na boca Por isso é no cu Tenta, 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 t Meu peru tá vindo ali Ando, ando, eu fico de quatro, tu rato a piroca Tu gosta, não vai? Ando, eu fico de quatro, tu rato a piroca Novinha, desce de quatro Vem fazendo a sacada Novinha, desce de quatro Novinha, desce de quatro Vem fazendo a sacada Vem fazendo a sacada Tudo puta, tudo puta, tudo puta Pode me chamar de puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, pode nem chamar de puta Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma Oi tá com pau, tá com pau, tá com pau nas putas, oi tá com pau, tá com pau Tá com pau, 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 tá com pau na vara, deseca Chamonha, monta por cima, ela for ela fica ir na vara, ela for ela fica 기que, ela quicaaka, ela fita monta por cima, ela po e ela fica Desce por cima subindo amoxiga, balão subindo igual foi o que você nunca R$%&D F funding, olha como ela fica moram por cima, ela po e ela fica Desce por cima subindo amoxiga, balão subindo igual foi o que você nunca R$%&D F40 GEMU MO Advisory lá, é só áudio pornográfico Putra aí do começo até o final A novinha do Twitch tá na onda do fode, fode A novinha do Twitch tá na onda do fode, fode Sai fode, fode, fode sem parar Vem comer minha, você tá até o dia caminhar Sai fode, fode, fode sem parar Vem comer minha, você tá até o dia caminhar Vem comer minha, você tá até o dia caminhar Pode fode, pode fode, pode fode, pode fode, pode fode, pode fode, pode fode Mamar uns atividade, mas tu quer onde? Aguarda acabar o baile Aguarda acabar o baile, aguarda acabar o baile E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kieron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boga do gás e eu boga Vem que tu tá meu boga Boga do gás e eu boga Vem que tu tá meu boga É uma noite nada a mais, ele quer é fazer gostoso Vem novinha, vem sem medo e de mumu te passo rumo Passo, 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 passo.. Vem novinha, vem Vem... Precisa... Vem novinha... Vem... Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o WL do Youtube, isso a Globo não mostra Rádio Que isso delícia, fica de catrão Olha pro mumu, empino rapidão Que isso delícia, fica de patrão Olha pro mumu, empino rapidão Sensualiza, bebê, e balança o fundão O mumu que tá tocando pra mina do rapidão Sensualiza, bebê, e balança o fundão O Flavim que tá cantando pra mina do rapidão Ela fica de quatro, ela fica de quatro Ela fica de quatro, ela fica de quatro Que isso delícia, fica de catrão Olha pro mumu, empino rapidão Que isso delícia, fica de patrão Olha pro mumu, empino rapidão De quatro, de quatro, de quatro Sensualiza, bebê, e balança o fundão O mumu que tá tocando pra mina do rapidão Sensualiza, bebê, e balança o fundão O Flavim que tá tocando pra mina do rapidão De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Rebola com as tuas amiga Rebola com as tuas amiga Rebola com as tuas amiga Rebola com as tuas amigas Vai descer É Bola, é Bola pra frente É Bola, é Bola pra frente É Bola pra frente O nosso ritmo é esse aqui ó Befira, 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 befira Rebola, 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 rebola Meu filho tá vindo aí Rebola, 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 rebola Meu filho tá vindo aí Na pica de quatro, na pica no parra em quatro De quatro, fica a vontade de quatro Fica a vontade de quatro Fica a vontade de quatro Bom, bumbum, bumbum no chão De quatro, de quatro De quatro De quatro De quatro Eu vim pro Tuyuti A procura de cachorrada Eu não curto compromisso Porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina De uma menina safada Quando sai em mim com a Glog de rajar Quem pronto eu te adoro? Toma, 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 toma... Dá tudo de hiringá Dá tudo de hiringá Fica de quarto, olha pra trás Fica de quarto, olha pra trás Olha pra trás, rebola pro macho dela Vai flexiona na jota E o cima da minha pica vai jogar na jota Vai flexiona na jota E o cima da minha pica vai jogar na jota Pica de pica de 4, olha pra trás, pica de 4, olha pra trás, pica de 4, olha pra trás Que macho rebola pro macho dela Toma papo, 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 Toma papo. Fefe, Fefe, aí, Ej, Mumu, cabem na voz, Mumu, Mumu, Gosto muito dessa, minha, aí, Manda falas assim por tal Bom dia, tudo bem com você Como vai? Hoje eu quero te ver Brota mais tarde Vou ficar te esperando Não demora Agora eu tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorro de muita putaria A noite toda e clareia o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorro de muita putaria A noite toda e clareia o dia A madrugada é minha companhia Mulher vem fudia, vem fudia Mulher vem fudia, vem fudia Mãe, babelinho tá aí Fé, fé Fé pra tudo, fé pra isso Eu sou, 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 Obrigado.